É pá, conseguimos, caralho! Ha ha! O boi foi-se embora, pá! Uhul! E agora vem quem, pá? Foi-se o boi! E vem o boi-bói? Será? É pá, isto vai continuar a mesma Mas que se a foda a gente diverte E manda isto abaixo a cantar Que se a foda o resto Vamos embora, pessoal! Boi, 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 és um ganda, boi Fodeste a nação com a tua majestão Boi, 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 és um ganda, boi Tete os peques no cu para a tua satisfação O teu cabelo grisado Parece em raspas de caralho Estamos nesta situação Por tua culpa cabrão Rebetei bandido És um gajo fodido E agora vem quem? Outro chulo também Tens a mania que és rei Mas foste comigo por um infante Mas eu também sei Que daqui por diante O povo devia reinar Partir para a revolução Qualquer um que governe Se rende à corrupção Mas tu és um ganda, boi Um boi, boi, boi Fodeste a nação com a tua majestão Boi, 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 és um ganda, boi Tete os peques no cu para a tua satisfação O teu cabelo grisado Parece em raspas de caralho Estamos nesta situação Por tua culpa cabrão Rebetei bandido És um gajo fodido E agora vem quem? Outro chulo também Tens a mania que és rei Mas foste comigo por um infante Mas eu também sei Que daqui por diante O povo devia reinar Partir para a revolução Porque qualquer um que governe Se rende à corrupção E tu és boi, boi, boi És um ganda, boi Fodeste a nação com a tua majestão Boi, boi, boi És um ganda, boi Mete os peques no cu para a tua satisfação Boi, boi, boi És mesmo um ganda, boi Olha, sabes, filho Eu sei que isto vai continuar a mesmo Estás a se ver? Eu sei que nós vamos estar fodidos Continuamos tesos Os ricos continuam a ficar mais ricos E nós continuamos a enterrar-nos Estás a se ver? Olha, tu vais continuar a ser enterrado E vão-te a continuar a se cavar E nós estamos cá para ver, pá E olha, e o próximo governo Seja isto ou seja outro Bois, bois, bois São grandes bois Vodem a nação com a sua majestão Bois, bois, bois Grandes bois Metam os peques no cu Para a vossa satisfação Bois, bois, bois São grandes bois Vodem a nação com a sua majestão Bois, bois, bois Grandes bois Metam os peques no cu Para a vossa satisfação Bois, bois, bois